Oi! Hoje é 4 de julho, uma véspera de independência. Já dura quem quer fazer um little vlog de verão ali na América, mas hoje a gente pega na câmera, ok, não tem que ir. Eu vou amar com minhas amigas, mas também não quero bem de uma cozinharinha fresquinha, chamo estranhões, dinheiro muito fresquinho, não quero bem de uma cozinhar, não tem que ir na casa, mas não quero bem de uma cozinhar. Não quero só acompanhar alguns dias no verão comigo, não quero fazer mais vlogs e aquele é o primeiro vídeo, acho que tem alguns vídeos que eu fiz antes, mas não quero começar tudo de novo, tudo novinho, então, sim. Eu sempre faço um lanchinho para amar, mas que eu sempre vou fazer o que é o pano. Levo. Empanho de gelo para o manco e levo comida, mas que tem na área de levo. Por isso, eu levo os sonhos e frutos. Eu tenho alguns congelinos, eu levo. Congelinos. Eu levo uns. Depois, eu tenho que preparar a arca com um pouco de fresquinho. Para mim, vaza. Um pouco de coisa que eu uso ali para a carreira. A noite inteira, nada com a carreira. Tem toda a carga que tinha antes. Então, o shampoo é da carreira. Muita espera para melhorar. Ok. Vou limpar fresquinho na cara. Nossa. Está parecido. Puta... PUNK 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 O que é isso? o face mask, o banho tomado, vou fazer minha amiga cabelo, devemos fazer um chá e que lhe é noite, isso eu estou ouvindo, estou muito de foguete, vou morrer em 4 de julho mas minha gente está para hoje incrível o diabo, um foguete empanhoso, só para, já está meia noite, quando é meia noite que as barras, o foguete, eu gosto de dançar na rua, só para, não, mais um outro acho que isso eu estou ouvindo, hoje é que é bom nada, estou vendo tudo fresco na rua também chamai de data que está vendendo a minha noite, está bom agora, não tem todo de foguete e cresceu,tha de amanhã não, não tem muito dinheiro, não tem muito dinheiro, não tem muito dinheiro e disse para, todas as que isso eu gostei, eu não estou de amanhã está esperando o foguete amanhã, em dependência de eu ver eu tenho que falar, o que é que eu estou falando, eu tenho que falar E aí A CIDADE NO BRASIL E esse outro foguete Já está meia noite Meia noite e quatorze Ok, agora se eu não tem que ir Então hoje eu estou feliz Period Oi gente Já durante o que eu falo com nós Foi na sexta-feira Hoje é sábado Hoje é domingo Gosto de estar úmido ali para amanhã É incrível Travamos um falo Também tento outra maquiagem Eu só tento fazer mais vlog Mas não estou esquecendo Não estou esquecendo de fazer vlog Eu queria tentar fazer mais vlog Eu não consigo saber O que eu estou fazendo Eu não gostaria de fazer Mas a cabeça Eu não estou esquecendo de fazer Eu não estou esquecendo Mas hoje eu estou na festa E nem que parecia eu naquela festa Por acaso Eu estou na festa Eu estou na igreja Com a minha amiga E depois Eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou na festa E agora eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou na festa e nos continuem ao podcast, nos subscrevam, nos seguem no Spotify. Nunca falava com ele sobre aquele assunto ali no podcast e que é mal. Coisas que às vezes bobo tu pensa é que é a mesma coisa que o talento tu pensa. Ou coisas que bobo tu pensa, muita talento tu pensa é que coisas que é que é isso tu pensa. Você entende? Tipo, foca na boca e não coça que outra pessoa tu pensa, não é bom? Minha mania de tentar entender alguém e de como é que é que eu gosto de mim ou de como é que está achando assim, assim, assado, sabe? Ok, dou a luta. Não sei falar isso que ele, ao mesmo tempo, afanhar a cabeça. E também, para que é alguém que gosta de entender alguém, stop. Don't dou a luta, como é que eu faço isso? Minha única coisa que eu quero entender. Tipo, é que é uma maneira difícil? Quer dizer, pode ser que eu é, às vezes. Mas, eu quero entender. Então, tenta, tipo, você pode perguntar alguma coisa para eu entender, mas você não vai ser capaz de. Eu vou conseguir entender. Então, eu vou tentar entender. You know? É meio de tipo de que é alguém que, I live freely, like, me é livre, em Jesus' name. E, coisas que eu não faço, é que é tipo coisas que boas que eu quero fazer, é que é tipo coisas que boas que eu quero fazer, é que é coisas que boas que eu quero curtir e fazer. O que, normalmente, eu estou achando uma pessoa normal que eu faço. Para mim, é que é normal. Sei que a música aqui, Irina Barça, foi que é normal. Já, é que é normal, infelizmente. E, para crescer normal, eu já não estou na metade de ano. Então, eu quero clarificar o que ela é para o marido. Nath, eu amo muita gente que tenta entender e tenta entender coisas que eu quero fazer, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu quero fazer. E eu estou dizendo, não faça isso. Eu vou tentar entender. E eu, da frente à cabeça, tudo agora, eu vou tentar crescer coisas que outra gente está pensando. Eu vou tentar entender coisas que outra gente está pensando. Mas, é importante. O importante é o que Deus está pensando de bom. O que Deus escreveu o que eu faço e o que Deus fala-me agora no livro, no livro sagrado, na Bíblia. E aí, será-me beautiful, é-me bonita, é-me feita na sua imagem, é-me tem um poder de... Em inglês, eu tenho crioulo, não é? Então, eu falo-me o que ele, depois eu tento traduzir. Mas, eu tenho o poder de amor e de uma sound mind. Não, não. Lemme, lemme, lemme get that right. Eu tenho o espírito de amor, de poder e de uma sound mind. Eu acho que isso é certo. E eu tenho uma habilidade. Deus me deu uma habilidade. Deus dá uma coisa que me é boa nele. Se eu continuo a usar minha skill, coisa que me é boa nele, não estou conseguindo tinta na mesma mesa que reis, que é um poderoso, etc. E você tenta lembrar aquela, tipo, meu objetivo é fazer planos de Deus, ganhar planos. Eu gosto de tentar fazer coisas de minha maneira, de meus planos e Deus quer fazer aquela Deus da flor. Então, não tem aquela coisa que me é boa nele, aquele gift of skill. É bem aquele skill, mas aquele skill lá é para usar ele, para glorificar ele e para trazer mais alguém para ser kingdom. How do you say kingdom? Não sei matar o kingdom. Eu acho que é reino. Para levar mais alguém para ser reino. Eu gosto muito do que eles fazem, que eles tentam entender o que Deus quer fazer, e que eles já sabem, só que eles precisam ser desobedientes, que eles tentam fazer o que Deus quer fazer, mas é uma coisa que está tomando tempo, é uma guerra entre Márcia e Deus, ou Márcia, ou qualquer outra pessoa, que ele é uma guerra entre Espírito com o corpo, e que ele é uma guerra entre Espírito de Márcia e o corpo de Márcia, que ele que entende. A mensagem que eu falava nessa série é uma, que eu tento entender ninguém, e que eu tento explicar a cabeça para ninguém. Por maneira de ser, o único alguém que me entende é Deus, o único alguém que me entendeu é Jesus. Eu tento entender ninguém, e eu tento ler o pensamento de outra pessoa. Ler o pensamento, e na mais melhor, tenta ouvir a palavra de Deus no momento. Pratica, passa mais tempo com Deus, ou consiga ouvir, ou consiga ter tudo que as vozes que estão com a mão de boa na cabeça. Qualquer coisa, tra. Girl. A coisa que é importante é o relacionamento de boa com Deus. O mundo deixa o mundo ser de mundo. Cabo tenta entender ninguém, cabo tenta explicar a cabeça para ninguém. E também cabo pensa na coisa que outra aliança pensa de boa. Viver de maneira que Deus crê bom ouvir. E pensa somente na cabeça. Às vezes que ele tá, sounds egoísta, mas não. Que as coisas que é bom para o mundo nunca que tá crê bom fazer. Às vezes, eu tenho que ser egoísta. Às vezes, eu tenho que pôr alguém de lado, pôr família de lado, pôr amigas de lado, e tenta focar na cabeça, tenta focar na melhorar a vida. Porque se alguém que está junto com a voz, ele até mora junto com a voz, my friend. A hora que eu vou morar, eu vou só. Se eu não vou ouvir para o mundo, eu vou só. A não ser que eu tenha gêmeos. Mas se eu não vou ouvir para o mundo, eu vou sair de mim, eu vou só. É a mesma coisa com as matérias também. Eu quero ouvir para o mundo com dinheiro, eu quero sair de mundo com dinheiro. Eu quero ouvir para o mundo com roupa, eu quero sair de mim com roupa. Você entende? Focat na excusa que eu cata hoje. Focat no espírito, foat no melhor do relacionamento com Deus. Então, eu espero que você tenha entendido. Já entende aqui, eu vou te mostrar pra você, meu Deus, aquela mensagem que eles viram antes. No idea. Purchase your track today Purchase your track today I look crazy I'm ready to sleep See you tomorrow Good morning I need to go take a shower Good morning Where would I be Without you Where would I be Without you How could I live How could I live Without you Scuddy C got this one How could I live Without you Where would I be Without you Eu não esqueci de mostrar o meu vlog, mas eu vou ficar preparada, eu não estou com a minha igreja E eu estou com a cozinha atrasada, eu estou com a cozinha atrasada, eu não sei o meu pai, o meu sobrinho Para ir para a igreja, mas sim, eu só queria dar um pouco de um update Um ano de 70 foi aquele que eu usaria em vlog, é sério E eu estou com a cabina, eu estou com a cozinha, eu estou com a cozinha Preparada para fazer o meu canal, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada Hoje eu vou fazer Rwanda, hoje eu vou fazer Rwanda Eu não me importo, eu vou fazer Rwanda, hoje eu vou fazer Rwanda, hoje eu vou fazer Rwanda Aqui, nós temos Rwanda para Rwanda Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Purchase your track today Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'd be so lost without you 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 O que você inventa hoje? Então... Let's go, let's go, let's go, let's go Mas primeiro eu não tenho que ir à loja fazer compra O que tem na área dentro daquela casa Ele tem que comer Ok Let's go, meu peeps Tchau Straight Tchau Tchau Purchase your tracks today Hi 乖 Let's go Dash Vamos lá. 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 Vamos lá.